A imagem do carrinho que viralizou foi desse carrinho que estava sendo conduzido pela dona Tereza, que não faz ou não fazia a mínima ideia do que tinha acontecido. A senhora faz ideia que a senhora está famosa na cidade? Não, eu saí apenas para dar um abraço na minha filha que fez aniversário. E como eu não posso tomar ônibus, eu fui com o carrinho e não sabia que eu não podia andar na pista. Eu achei que o carrinho era para mim andar, porque eu não posso andar sem ele, então eu fui, peguei a pista e fui, eu sou motorista, minha carta é profissional letra D, eu fui muito bem e voltei bem, não pensei nem uma hora, eu se assustei com nada. Foi na tranquilidade? Foi na tranquilidade, na minha mão. A senhora foi cumprimentar a filha da senhora que fez aniversário e a senhora foi com o carrinho também pela rodovia? Fui e voltei, pelo mesmo caminho. A senhora passou por aquele lugar mais cedo? Por todos os lugares, quando ela vem para cá e volta, eu fui, os homens, eu nunca rejeito. E a senhora em nenhum momento achou que não podia transitar com um carrinho desse? Não podia, se eu tenho carrinho, é para mim andar e eu nunca vou lá de disco de carrinho. Mas eu precisava dar um abraço nela, porque no dia do aniversário eu não pude ir. E eu estava desesperada para dar um abraço nela, eu fui. Eu não esperava que fosse dar tanto imbofe, porque eu achei que era normal. Eu vejo o almoço andando de cadeira aí, correndo para o meio da rua. Eu não ando no meio da rua, eu ando na minha mão. E para mim, dar a volta, eu dou a volta direitinho para sair na minha mão. Eu faço as coisas direito. A senhora respeitou os limites e as regras de trás? Tudo, eu tenho a carta profissional, letra D. Eu conheço todos os sinais e conheço, paro, dou os sinais. Se não tiver, se precisar da camada, eu dou, faço tudo direitinho. Tanto é que eu fui e voltei, não aconteceu nada. É isso que eu ia perguntar. Deixa eu mostrar aqui. Esse carrinho é um carrinho elétrico e ele é bem simples. Como é que a senhora sinalizava que a senhora ia fazer alguma manobra, ia conversar para a esquerda ou para a direita? Eu ia sempre na minha mão e olhava se não vinha ninguém. Às vezes, a pessoa, quando eu estou na rua, se eu vou atravessar uma rua e tenho pari, o caminhão faz sinal para mim passar. Eu não passo, eu falo, pode passar. Eu espero ele passar, mas depois eu vou passar. Sempre respeitando os sinais de trás. Sempre respeitando o sinal. A senhora ganhou o carrinho da sua filha para ir em um supermercado, na padaria aqui perto e tal. Eu não posso andar. Para ir aqui na padaria, eu estava com muita saudade da minha irmã, que mora uns quilômetros daqui, mas é pertinho. A senhora já foi lá? Já, já. Já foi? Já fui. Pegou o Nelviário com ele? Não, não é Nelviário, não. Fui pela cidade, mas tudo na minha mão. Não saio da minha mão, olho para trás, não vem ninguém. Paro nos paris. Eu conheço todos os sinais. Eu fui na maior tranquilidade. Não esperava que fosse dar ser tudo esse comentário. A senhora não imaginou que a senhora estaria cometendo... Eu sabia que não podia também andar com esse carrinho na pista. Eu não sabia. Fiquei contente de ir e voltar bem. Achei que, quando precisasse, eu podia ir. Foi um belo passeio ou não? Hã? Foi um belo passeio ou não? Foi ótimo. É? Nossa, mas... Quanto tempo de lá para cá? E outra coisa que eu quero deixar bem clara, eu não fui sozinha. Deus foi comigo. Eu fui orando e voltei orando, porque isso eu faço o dia inteiro. Eu nunca estou sozinha. Eu moro sozinha num casarão, tem quatro banheiros na minha casa. Eu moro sozinha e estou sempre com Deus. Quanto tempo de lá para cá? Quanto tempo de demorou? Eu levei uma hora para ir. Para voltar deve ter sido uma hora também, porque eu vi na minha mão, de acordo com que eu podia andar, se precisava parar, eu parava, se eu via que era o par, e todo mundo parava, eu parava também, entendeu? Mantinha a distância do carro da frente, bastante distância, porque se alguém bater atrás do carro, vem em cima de mim. Então, a distância era para mim, tinha que ter distância, direitinho. A senhora não tomou nenhum susto no meio do caminho, de freada, de... Estavam para mim, eu nem ensustava, porque eu estava na minha mão, eu não tinha... Estava imaginando que estava tudo bem? Estava todo mundo preocupado com a senhora? Eu não tive medo de nada, nem sabia que estavam vendo eu. A última coisa que eu vi no caminho foi passar uma perua e pôr o celular para o lado de fora. Eu falei, acho que está tirando a minha foto. Eu falei, sim, mas que era a maior tranquilidade. Eu não esperava tudo isso. Quando a senhora recebeu a notícia da filha da senhora, que a senhora estava com mais e passo, chamo eu de luxo, sabe? Mas, às vezes, me querem muito bem, gostam muito de mim, mas eu nunca esperei que fosse dar tudo isso que deu. Dona Tereza, vou fazer uma pergunta. Se precisar, ir de novo para lá. A senhora vai com o carrinho? Não pode. É proibido. Não sabia. Agora, então, se pudesse deixar eu ir, eu vou. Agora, como não pode, a senhora não vai mais? Não vou mais. Eu obedeço as leis. Agora, com a cabeça fria, sabendo de que a senhora, de fato, cometeu uma irregularidade no trânsito, a senhora está consciente dos riscos que a senhora correu? Estou consciente que eu corri um perigo, que só não aconteceu nada porque eu fui direitinho, mas que eu não vou fazer mais isso, não vou repetir isso mais. Aqui mesmo eu evito de sair, porque é muito movimento, só quando não tem mesmo. Eu saio da porta para ver alguém para buscar um pão para mim, não tem ninguém. Às vezes, eu fico sem o pão, mas não vou. Dona Tereza, a senhora tem medo de sair no bairro, a senhora pega uma rodovia, Dona Tereza. Como é que é isso? Explica essa lógica para mim. É porque estava com pouca bateria, não que eu tenha medo. Estava com pouca bateria porque minha neta levou o carregador. Então, eu não quero abusar, entendeu? Eu acho que eu faço aquilo que pode. E eu fui lá pensando que podia, porque se eu tenho um carrinho para me comover, meus filhos moram longe, eu não tenho culpa. Eu achei que podia ir. Eu fiquei sabendo uma história aí que a senhora já foi até para o Rio de Janeiro sozinha, é verdade? Fui depois de três dias e não fiquei em hotel, não. E não fiz nada de errado. Você não tem medo? Eu não, não. Eu, como eu já disse, estou sempre com Deus. Eu passei três dias de carnaval e fui na... como se chama no final do ano? No Réveillon. No Réveillon eu fui também, fiquei bem na frente do Réveillon. Voltei... Sozinha? Sozinha. Fiz amizade com um casal que estava em Lua de Mel e eles até chegaram a ligar para mim depois, que ficaram muito contentes com a minha companhia e tudo. E fui e voltei. Dona Tereza, a senhora não vai fazer mais isso, né? Não, não vou fazer mais. Vou pedir para a senhora dar uma voltinha com o carrinho, pode? Ele está sem bateria. Está sem bateria. Mas liga aí, liga para a gente mostrar a Dona Tereza, mostrando como que ela andou com esse carrinho pela anel viário e pela rodovia Limeira-Perascava. Ela correu alguns riscos, mas não sabia que não podia transitar. Ainda bem que a gente está vendo essa mulher viva, bem, com saúde. Não acontecia nada demais, foi só o susto. Mas fico alerta para que as pessoas tomem cuidado. O trânsito não é uma coisa que se brinque.